Pedido 18,456 com 6 itens, valor de R$ 131,00, sendo R$ 45,00 de frete e R$ 15,00 de desconto no Pix. Primeiro item do pedido é a cimbidio pendente marrom Dorothy pré-adulta R$ 14,90. Gente, olha que linda que está a Dorothy, OF1 o código dela, a planta está muito bem desenvolvida, tem chance de florescer esse ano. Gente, precisa ser cultivada num local muito claro e não deixa faltar água para ela, porque ela é uma planta semiterrestre. Cimbidio pendente por R$ 14,90, a gente tem outras cores também, vale a pena dar uma olhada lá no site. Temos também no pedido a muda jovem de Nobilis Tropical Sunset Santana, a gente vai chamar ela de Santana, R$ 22,90, uma cor muito bonita. O código é TO320, olha como a planta está bem desenvolvida, gente, R$ 22,90. Temos também a Suzuki's Dark Prestige por R$ 20,00, olha que bonitinha que está a Dark Prestige, TO324, o código dela, também muito bem desenvolvida. Temos também a muda pequena de Potinara Love Passion Machado, de R$ 14,90. Gente, essas daqui está escrito que vai raiz nua, tá gente, olha que linda que está por R$ 14,90, bem enraizada, bem cheinha. Temos também a George King, muda jovem, tá gente, com pequenas avarias por R$ 12,90. George King por R$ 12,90, olha que bonitinha que ela está. Temos também a Egyptian Queen, é um cruzamento dela por R$ 14,90, eu acredito que essa era a última unidade. Olha que legal, Egyptian Queen, bem enraizada, cor super especial e a muda está muito linda. Gente, aproveita que tem muda de Catileia com identificação por R$ 9,90 lá no site.